Fiquei feliz pra caramba por esse convite, porque quando você é convidada é sinal que algo tem de bom ali em você, né? Ninguém te convida assim à toa e tal. Fico muito feliz por isso. E hoje estamos aqui gravando aqui na Zona Sul, certo, César? A música, achei que ficou... achei não, tá muito louca e vai causar. Tenho certeza. E toda sorte mesmo do mundo com o grupo, né, mano, que tá correndo aí pra banca aí toda, que tá correndo aí. Tá ligado que não é fácil, o que que é fácil, né? O que que é fácil? O que que é fácil, né? E eu tô feliz pra caramba, cheio de Casa Verde, KGB, é nóis. Final de ano, hein? 2011 pra 2012, né? SJ, Neuros, toda a família aí, mandamentos, todo mundo aí, transfusão, família toda. Vem aqui, chega aqui do lado, gente. Com o Crave, nossa participação aí. Valeu, ficou lá, velho. É nóis, velho. Certo? Eu que agradeço aí, cara, nos colar junto aí nessa remixada meio de supetão assim, mas deu certo. Com as próximas, tamo na pinça de novo. Já era. SJ tá na filmagem. Pô, tamo aqui. Não, é só pra você, né, cara? Você é o cara que tem que aparecer, velho. Deu trabalho hoje, né? A gente deu trabalho. Foi lá, o cara tava no piloto hoje, quase não chegamos, Mas chegamos. Mas chegamos e deu tudo certo, né? Rapaziada da KGB, Chilo e César aí, e mais um som pronto, né? Isso aí. União. Valeu, obrigado. É o que a gente quer, união. É isso. É o rap, tio. É o rap, é o Brasil. Meus irmãos. É hora de dormir, é hora de acordar, é hora de ouvir, curtir, aproveitar, é hora de sair, é hora de sair.